O que é o nosso modo de ser? Como que esta pessoa, se não for a energia anímica ou a energia espiritual monádica que vem endireitá-la. Então é preciso que você busque esses níveis de consciência. E quanto aos pensamentos, você pensa em Deus que ele endireita os seus pensamentos. Também não sei se a gente pode endireitar o pensamento quando quer. Porque o pensamento surge na mente também, que é um moinho, que não para de funcionar. Então você precisa colocar tudo isto pensando no único, pensando em Deus, pensando em algo superior. E aquilo em que você está pensando endireito o seu pensamento. É muito simples. Falta querer. E querendo, precisa querer um pouco mais. Porque as forças contrárias estão muito impregnadas na nossa matéria. Então precisa querer. E depois de querer, insistir. Quero mesmo. Quero mesmo. Quero mesmo. É um trabalho. Consigo. E aqui tem tantas pessoas que fazem observações sobre os outros. Eu não sei como elas têm tempo para fazer tanta observação sobre os outros. Porque parece que o tempo não dá para a gente olhar para si próprio. Não é? E fazer o que tem que fazer em si próprio.